Oi pessoal, vocês sabem porque eu tô com um montão de garrafas? Não, não é pra jogar no lixo não, mas não é de ué, mas aqui na Alemanha não é. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou no mercado com todas essas garrafas e gente, como é que se chama produção? Fund? Ah, não tenho a menor ideia como se chama em português. É porque aqui tem o sistema, me dá uma garrafa aí, deixa eu mostrar pro pessoal. É porque aqui na Alemanha, gente, as garrafas de plástico a gente não joga fora, né? Toda vez que a gente compra uma garrafa de água ou de refrigerante, coca-cola, porque aqui tem garrafa de coca-cola, ó, tem latinha de coca-cola, tem garrafinha de coca-cola, suco, água, água com gás, é, ó, garrafa de coca-cola, então, cerveja. Todas essas garrafas tem esse selo aqui, ó, esse selinho aqui. Aí quando a gente compra essa garrafa, qualquer garrafa, vem esse selinho aqui, você paga vinte e cinco cento, né? Vinte e cinco cento. Isso é incluído no preço da água, da coca-cola, ou do suco, refrigerante. Não importa. É, não importa. Aí quando a gente compra, você paga esse vinte e cinco cento mais. Gente, assim, quando a gente compra essa garrafa, assim, a gente bota, tem uma máquina e a gente joga a garrafa, e pra cada garrafa que a gente jogar, vai vinte e cinco centavos. Quando a gente ganha notinha, a gente vai até o caixa e ganha o dinheiro que tá, assim, eu, eu tenho... Dependendo do número de garrafas, vem o dinheiro, sai uma notinha com o valor do dinheiro, né? Eu tenho quatro garrafas, aí vai um ouro, aí a gente bota na caixa, e aí quando a gente botar na caixa, o homem da caixa ou a mulher da caixa vai olhar quanto dinheiro a gente tem na notinha, e aí ela vai nos dar o dinheiro da notinha. Então, ela te dá o valor que tá na notinha, né? Ou então você pode fazer compra e pagar com essa notinha. Se não quiser pagar compras com essa notinha, você pega o dinheiro, né? Então, gente, olha, se não tem o menor não são de quanto garrafa tem aqui, a gente foi juntando, ó, de água, né? A gente deve ter juntado o quê? Umas duas semanas, né? Ou três. É, eu devia ter juntado umas duas ou três semanas aqui. Porque normal eu levo toda semana no mercado. Mas aí a Yasmin quer juntar... Vai comprar um unicórnio. É, se a sua mãe quer comprar um unicórnio e quer juntar agora... Aí ela tá juntando o dinheirinho, aí o dinheiro do Pufan vai ser dela, né? É. Se chama Pufan. Aí eu não sei quanto que vai dar, aí vamos levar no mercado hoje pra ver, né? Mas vai ser surpresa. É, vai ser surpresa. Aí vocês vão acompanhar a gente. É. Acompanha a gente até o mercado que a gente vai botar as garrafas lá na maquininha e vamos ver quanto vai dar, né? Primeiro a gente vai no dentista. É, a gente tem que ir no dentista primeiro, né? E vocês vão ver tudo o que acontecer. Tá bom. Ó, a gente ainda tem mais uma bolsa aqui cheia de garrafas, ó. Cheia de garrafas. Isso não é lixo, não. No Brasil todo mundo joga isso no lixo, né? Aqui é muito importante. É muito importante. Aí quando a gente leva pro mercado, a máquina, prensa... E depois uma empresa de reciclagem compra e faz reciclagem, né? E não esqueça de deixar o seu like. É. Né? Então, aí a gente vai levar no mercado pra poder trocar e vamos ver quanto dinheiro que vai dar isso aqui, né? É, eu tô muito animada. Gente, o unicórnio custa... É um gigante, né? Produção. Tem um que custa R$35,99. Né? É, eu acho que é. Você me falou, mas eu mesma não vi, não. Eu vi. E tem um ainda mais bonito que dá pra sentar assim e pode botar isso daqui, sabe? Tem alça pra segurar? É. A não ser, eu não vi ainda. E custa R$50,00, mas eu quero o de R$35,00. R$50,00 que custa. Então, vamos juntar o dinheiro, né? Prefiro o de R$35,00. Então, vamos ver. Tá? É. Então, vamos lá, pessoal. Vamos botar as garrafinhas lá no mercado e vamos ver quanto dinheiro vai dar, né? Ó, vamos... É meu. Eu sei que o dinheiro é seu. Vamos ver quanto dinheiro Yasmin vai botar no porquinho hoje, né? Então, tá. Sem jogar acontece nada. É. É. I... ... Easy finger. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deu oito e vinte e cinco. Agora a segunda parte. Agora a gente vai ter mais de dez. Vai dar mais de dez euros. Pronto. Acabou? Então, quanto que deu aqui? Três e cinquenta. Três e cinquenta. Com mais oito e vinte e cinco, ó. Olha essas notinhas aqui, pessoal. Essa foi a primeira parte que a gente fez. Deu oito e vinte e cinco. Deu trinta e uma garrafas e duas latas, né? E agora aqui a segunda parte deu onze garrafas e três latinhas. A Yasmin vai lá na caixa. Agora eu vou pegar o dinheiro. A Yasmin esqueceu uma latinha aqui ainda, ó. Olha, vou botar ela aqui. Não vou botar isso pra casa, não. Vinte e cinco cento. Vinte e cinco cento. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Toma uma notinha. Três notinhas. Vai lá pegar o dinheiro. Eu vou te esperar aqui. Doze. Deu doze. Deu dez e mais dois, ó. Doze. Deu doze horas. Agora tem doze horas pra botar no porquinho. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no canal. Deixe o like. Fique bem gostinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.